Ana Carolina, essa é a primeira vez que está acontecendo a Oficina Pais e Filhos aqui na comarca de Tocantinópolis. Eu gostaria que você explicasse como que funciona essa oficina. Bom, a Oficina de Parentalidade e Divórcio é um programa do CNJ, juntamente com os Tribunais de Justiça, que visam a pacificação social e a prevenção de conflitos familiares. É destinado em casos de processos onde os pais estão se divorciando ou já passaram por esse processo de divórcio e que ainda existe o conflito. Convivem muitos anos durante o relacionamento e que por algum motivo não dão certo e existe um conflito após o fim do casamento. A Oficina é destinada para mostrar para esses pais que não é porque estão se separando que tem que viver de uma forma desarmoniosa. É justamente para mostrar para eles e para os filhos que, apesar de morarem em casas separadas, tem que conviver harmoniosamente. É mostrado para os pais como que os filhos se sentem com relação ao divórcio, com relação a estar no meio do conflito, para que depois da Oficina eles possam passar a conviver de forma harmoniosa, de uma forma diferente, ter uma visão mais ampla do que é conviver. E também na Oficina tem uma sala destinada às crianças e aos adolescentes, para mostrar para os filhos que não é porque os pais estão se separando que vai deixar de gostar, que vai deixar de ser pai ou vai deixar de ser mãe. Que eles também têm um papelzinho deles importante de se fazer presente na vida dos pais.